e eu fala galera Microsoft na área trazendo para vocês manos mais um vídeo de pixel cara aqui mano 2023 nós estamos 2022 mas né já já tá 2023 tamo junto mano negócio é o seguinte hoje nós vamos tornar o nosso eclipse deixar ele bonitex show de bola e tentar ganhar uma categoria acima vamos ver o que vai dar temos 120 mil temos aqui na garagem também uma motinha que a gente não vai usar e vamos vender ela também show de bola esse aqui é o nosso eclipse tá todo bonitinho todo sem nada para fazer tá ligado vamos as lojas vamos lá vamos a loja vamos vamos agita é o que que eu tenho o que que é aquilo mano o que que é aquilo que eu tenho é tipo um que eu ver inventário não é aqui é aqui não tá nossa mano a pintura que tá no eclipse vale 21 mil você tá maluco eu vou vender eu vou vender a pintura vou vender a pintura vou pronto vendi a pintura agora tô com 140 prata coloca a pintura mais baratinha aqui ó pai nossa senhora mas não tem pintura mais barata eita mais fazendo cocô é é vendi a pintura que não era para vender mas tá valendo vamos lá onde que eu vendo aquele bagulinho mano a achei achei mano os 42 mil vale aquela motoca oi vendi 184 mil vamos pegar que é uma suspensão da hora que é uma menos pesada né nossa 160 mil menos pesada aqui ó nossa 120 suspensão cara da preula aqui ó vou botar essa daqui ó essa suspensão beleza ó dá para trocar os pistão mano botar uns pistão forjado nossa vou gastar 70 mil num pistão forjado não chover quanto que é o turbo primeiro um 25 mil esse aqui ó ele tá eu acho que no inventário a gente tem o do 110 mano pessoas pci vamos ver se a gente coloca biturbo ou supercharger biturbo em mano o turbão único de 19 de 21 mano eu vou colocar esse de 25 aqui ó esse de 25 beleza intercooler não tem vou colocar intercooler aqui nossa senhora 75 mil vou botar esse de 60 de 25 aqui ó nitro dá para botar um nitrinho agora em parceiro vou botar esse aqui ó galãozinho de nitro aqui ó tomale agora vamos comprar um visual maneiro tic bombe rock tibane ó tuniquit fortune kit rock tibane kit nossa senhora os kit caro mano para tornar carro aqui 55 mil mano um kit stick bombe vai ficar sem kit vai ficar sem kit aerofórdia ver 2000 já vem com aerofórdia já para que que eu quero aerofórdia ó o banco reduz peso tá então vamos comprar um aqui ó milão comprei um milão disco de freio não uso para que freio para que freio você fala para mim para que freio nossa senhora tem uns hp violento aqui eu vou comprar cana ainda não vou comprar cana ainda não já meter uma pintura nele aqui também ó usão comprei um azul pneu já tem vou comprar rodinha vai comprar rodinha manerex nossa essa roda essa rodinha aqui tá bonita beleza mano compramos tudo vamos instalar no eclipse o primeiro de tudo eu vendi a pintura nós não tem pintura mais sou sou trouxa não tem aerofórdia comprei um banco para reduzir o peso não foi menos set menos setenta o kit visual não tem comprei um azulzinho bonitinho hum vamos ver agora nós eu comprei um pistão certeza não comprei um pistão não uai mais que você perdeu o juízo da cabeça aí 583 o que que eu comprei nessa caramba eu não comprei o ECU velho mano eu tô muito ó comprei o no nitro beleza vou colocar rodinha nova colocamos a rodinha nova daquele jeito ficou bonito hein essas rodinhas ficou maneiro ficou nice beleza beleza e não foi não é isso tudo tem tem mais coisa para colocar aqui mano o ECU mano mais importante eu não coloquei trinta e oito mil eu vou botar esse aqui ó de 38 o bicho já ficou bonitinho rapaziada olha você vai ver que coisa linda você tá maluco só vamos colocar o ECU aqui ó eita e já vai para D em parceiro já vai para D 357 beleza hum comprar os pistão não comprei os pistão também não pistão pistão é esse aqui ó forje forje mais esse beleza vamos levar aqui colocar o pistãozão o jado é vai para 693 hp parceira já deu uma garibada em ó loud control boost control aqui ó ai esse aqui é deve ser para os PCI do do bagulho hum que doideira tá eu vou deixar essa mesma relação vamos no torneio para gente ver vamos então ao torneio mano aqui tá uma chuva vou falar um negócio preciso tudo congestionado parceiro mas é isso aí vambora deixa eu colocar aqui um racing primeiro eu vou normal vou normalzinha olha mano ficou bonito ficou feio não hein hã 600 por botote por emoção rapaz tá maluco som vamos lá ferram vamos ferramzinho só para sentir os drama vambora vambora o quarto de milha de dia aí eita eita chegou um camarada aí mano chegou o quarto carro hein eita eita eu arranquei igual minha mãe arranquei igual minha mãe pera aí igual minha mãe tadinha minha mãe nem sabe arrancar carro mano porque que eu eu que eu tava jogando estilo BR esses dias e eu acho que eu fiz caquinho aqui pera aí onde que eu saio ah tá porra vambora vambora eita preula deixa eu botar um nós eita ou a desliga 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 vai gastar pô 10800 novo scoring hum vamos de novo vamos de novo só para nós sentir o drama dos carros do carro vamos lá caramba mano esse bagudine bicho tá nitrado agora rapaz nossa 2 800 e pouco maneiro eu acho mano que vai dar para ganhar só aquele torneio mesmo o zebinha eu não tô mano antigamente eu sabia fazer mais carro mano hoje eu não sei fazer não vamos dar uma olhada nos vamos dar um rolê no street 2 vs 2 no manual vamos no colorado de dia vamos ver 2 vs 2 aqui eu não tenho a mãe ainda vocês já jogaram esses 2 vs 2 aqui? precisa trocar de pista mano pera aí deixa eu configurar aqui ah papai toma ali receba seu doce ixi eu não busco o cara não parceiro nossa é mano meu carro não tá regulado pra cá não vou perder velho o cara foi embora na braquiara meu parceiro tô perdi perdi minha última relação tá muito pera aí deixa eu mexer na minha relação aqui mano que sacanagem velho pera aí ue eu nem sei se era quinta se era sexta mas tava tudo uma porcaria aí ó deixa eu ver porra aí ó o carro morreu mano no meio do caminho bom street deixa eu ir mais uma com esse cara aqui japão japão colorado quer dizer ai o negócio é lançar uma reduzida parceiro eita vou atingir ele atingiu nitro ali mano e não tá buscando tô ganhando tô ganhando por pouquinho pega 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 nossa agora meu carro morreu 320 km parceiro eu deixando mano pra trás ganhei pô receba aham 325 opa ganha caixita amo ganhar caixita caixita é muito importante toma ali ae ganhei tem uma caixita o que que é isso aqui gente vamos ver o que que tem na caixita o que que foi isso que eu ganhei que eu nem consegui entender o que que era mas eu vou vender foi um banco ou não o que que foi aquilo velho não foi uma pintura mano eu buguei lazy boy ah é um sofá viado vou vender eu eu não uso essas paradas nem a pau mano ae vamos um campeonato vai vamos um campeonatozinho só pra sentir os dramas da quebrada a nossa nova aquisição de quase 700 cavalos de promoção vamos lá torneio isso e só dá esse aqui né no próximo episódio mano eu vou ter que juntar dinheiro pra gente fazer um carro pra cá e depois pra cá na pro league vamos pra light league mesmo light league a gente já ganhava daquele jeito eu não sei nem porque que eu podia ter pegado esse dinheiro e ter juntado né mas não eu que eu sou bichão aí ó gastou o dinheiro pra ficar o que? no mesmo torneio aí ó se lascou eita porra foi mal aí tio foi mal aí é que eu tô empolgado hoje minha primeira vez sabe pera aí aí bora já perdeu já ficou falando eu coloquei a suspensão? coloquei olha pra você ver eu eu errando macho eu ganhei já ah lasqueira light cup né parceiro light cup é nóis oi eu fiz um novo score ainda 10,660 top vamo pra semi mano depois que você joga isso aqui a primeira vez você fica bom no no primeira temporada nossa eu demorei em ganhar isso aqui mano mas foi muito 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 mesmo muito obrigado eita vamo que vamo rapaz o eclipse tá bem tá ruim não 10,702 eu vou montar um outro carro pra mim eu vou montar um outro carro pra mim porque o eclipse pelo que eu tô vendo eu vou vender caro vengador parceiro eita e esse subarão aqui julgado puxou um lá fora um lasqueira véi vamo bora perde rebaixado mesmo mano é isso aí meu tempo de reação não foi bom não mas esse SEU aqui de 9 mil giro tá me fazendo um bem mano mas tem nem como perder parceiro mais dinheirão na conta cashzão violento level up e cabe de ganhar mais quanto eu nem lembro quanto que é 40 mil acho eu acho que eu vou juntar uns 200 mil aqui mano eu já tinha 200 mil né pra falar a verdade só que eu dei mole juntei comprei tudo no paguei tudo no carro eu acho que eu vou vender as peças tudo vendeu tudo aqui e montar um carro pra classe acima o que vocês acham vocês acham que dá certo ou não deixa aí nos comentários beleza manos nós vamos ficando nessa um forte abraço pra vocês espero que vocês tenham gostado do segundo episódio e é nóis valeu e fui boa noite e aí pra lá